Jardinópolis Ele não se amedronta, porque o seu lema é sempre vencer Na garra heróica dos filhos teus, conquistando vitórias para crescer Povo acolhedor, que a história diz, povo hospitaleiro, povo feliz Plantou nesse chão a semente do amor, com raça e bravura, sangue e suor Estão na memória, os pioneiros fizeram a história, chegaram primeiro Índios e caboclos fundaram este chão, seus feitos heróicos orgulham a nação Teu solo sagrado, fértil e fecundo, germina a semente Planícies e serras, cascatas e rios, orgulha tanta gente Jardinópolis gigante, teu nome tem história de encantos mil E dos imigrantes, que aqui vieram, ergueram a bandeira, terra mãe gentil Povo acolhedor, que a história diz, povo hospitaleiro, povo feliz Plantou nesse chão a semente do amor, com raça e bravura, sangue e suor Estão na memória, os pioneiros fizeram a história, chegaram primeiro Índios e caboclos fundaram este chão, seus feitos heróicos orgulham a nação O verde e amarelo, o azul e branco, que a bandeira retrata Nos mostra a riqueza, também as belezas, que há em nossas matas Na agricultura, também na pecuária, a prosperidade Também o comércio, essa força tão grande, garante o progresso de nossa cidade Povo acolhedor, que a história diz, povo hospitaleiro, povo feliz Plantou nesse chão a semente do amor, com raça e bravura, sangue e suor Estão na memória, os pioneiros fizeram a história, chegaram primeiro Índios e caboclos fundaram este chão, seus feitos heróicos orgulham a nação Estão na memória, os pioneiros fizeram a história, chegaram primeiro